Música Mais uma vez vamos encostar aqui pro prédio da prefeitura Vamos ver se alguém dá as caras Nosso amigo Marlon já está lá dentro Tentando uma conversa com o prefeito Mas até agora não saiu ninguém Estamos aguardando Vem chegando o carro da CET aqui Esses caras estão pedindo pra nós liberarmos uma faixa aqui Se não liberar eles não vão negociar Música Vamos okay Música É isso aí galera, vamos aqui me aguardar. É isso aí.